Saudações, queda livre, Felipe aqui. Continuemos nossa resolução da prova de física do ITA. Questão 12 é uma questão de circuitos. Nem é tão difícil não, mas ele traz um quadrupolo. A gente vai discutir uma coisa interessante aqui, que é de quando o ITA costuma trazer umas coisas diferentes na prova. Mas beleza, vamos lá. A questão aparece na tela, a gente lê junto. Já, já a gente vem e discute ela aqui. Demorou? Então vamos lá. Questão 12, pessoal. Fala o seguinte, um circuito elétrico com dois pares de terminais é conhecido como quadripolo. Para um quadripolo passivo, as tensões medidas em cada par de terminais podem ser expressas em função das correntes, mediante uma matriz de impedância Z. De tal forma, e ele deu uma expressão matricial aí. Dos quadripolos propostos nas alternativas seguintes, assinale aquele cuja matriz de impedância seja... E ele deu essa matriz aí pra gente. Pessoal, vamos lá. Essa questão é a seguinte. Duas coisas interessantes aqui. O Ita trouxe uma coisa que não é assunto muito de ensino médio, que é quadripolo. Mas tudo bem, ele explica bonitinho o que é o quadripolo aí. Mas por isso que é interessante. Às vezes você se expor a muita coisa, quando você está estudando, pra você não chegar lá e ter surpresa. Então, às vezes, se você faz um curso preparatório, às vezes no próprio curso um professor já comenta isso, Ah, um quadripolo é mais ou menos isso e tal. Só pra você já chegar com alguma ideia da coisa. Pra não ser a primeira vez que você viu. Mas tudo bem, o Ita vai, conta o que é. Mas se você já tiver feito algum exercíciozinho com isso antes, já é legal. Você lembra, ah, esse aqui é mais ou menos assim e tal. Ele te deu essa matriz, te deu o quadripolo. Ele falou, olha, qual dos quadripolos abaixo, e deu cinco alternativas, vai ter essa matriz aqui de impedância. Beleza? Bom, é uma questão que a gente tem que testar alternativa pra alternativa. Beleza? Se não tiver a mãe de quadripolo, a gente tem que ir testando de acordo com a informação que ele deu pra gente. Mas não é muito difícil, não. A gente vai testar umas duas aqui, você vai entender o que tá rolando. Bom, o que é o negócio, pessoal? O que é o quadripolo? É esse cara aqui, beleza? Aí ele deu as alternativas. O que significa cada uma dessas alternativas? Eu vou pegar a alternativa A e vou, pum, encaixar esse cara aqui. Então, esse terminal eu encaixo aqui, beleza? Esse terminal eu encaixo aqui. Aqui eu vou encaixar esse terminal. E aqui eu encaixo esse terminal. E por aí vai. Ele sempre deu terminais com quatro extremidades pra eu colocar ali. Ele tá falando, cara, qual que vai ter essa matriz de impedância? Bom, vamos fazer a conta. Vamos ver o que tá rolando aqui, ó. Então, as informações que ele deu foram essas. Ele falou, ó, pra eu ter essa matriz de impedância, qual que é a relação, então, matemática, pessoal, entre tensões e correntes? Vamos calcular. Bom, minha conta é a seguinte. Essa matriz coluna aqui, V1, V2, vai ter que ser igual à matriz de impedância, que é 4, 2, 2, 3, vezes essa matriz coluna das correntes, I1 e I2. Dá uma olhada aí, ó. Isso aqui é o que ele deu, a expressão que ele deu. Essa matriz coluna das tensões é a matriz de impedância, vezes a matriz das correntes, beleza? I1 e I2. Então, eu vou fazer essa conta e vou obter o seguinte. Cara, pra essa matriz de impedância, qual que são as relações entre as tensões e as correntes? Eu testo cada uma das alternativas e vejo qual que vai dar essa relação que a gente vai obter aqui, beleza? Então, lembra aí, produto de matrizes, pessoal. Eu vou multiplicar essa linha por essa coluna. Vai me dar o quê? Esse termo aqui, linha 1, coluna 1. Então, o V1 vai ser o quê? Vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, 4 vezes I1, mais 2, vezes 2. 4 e 1, mais 2 e 2. Então, 4 e 1, mais 2 e 2. Fechou. Vou guardar essa relação aqui, ó. Então, pra essa matriz de impedância, a relação entre a tensão 1 e as correntes I1 e I2 tem que serada por isso. E a tensão 2, beleza? Vamos fazer a conta. Linha 2, coluna 1. Demorou? Então, vai ser 2 vezes I1, mais 3 vezes I2. Então, 2 e 1, 3 e 2. Esse é o V2. Então, vamos escrever esse aí também, ó. O V2 é 2 e 1. 2 e 1, mais 3 e 2. 3 e 2. Então, tá aí. Então, pessoal, só pra traduzir o problema, o Ita aqui só traz um contexto diferente. Quando ele fala qual que é o circuito que vai ter essa matriz de impedância. O que ele tá falando é o seguinte. Qual que vai ser o circuito desse aqui que eu vou encaixar ali e a relação da tensão 1 com as correntes I e II vai ser essa. A relação da tensão 2 com as correntes I e II vai ser essa. É só isso. Então, eu vou encaixando esses caras ali, aplico a lei de Kischoff e vejo qual que vai dar essa relação. É isso que ele quer, beleza? Bom, vamos lá. Então, tá aqui a letra A e a letra D. Eu vou testar a letra A aqui, a primeira, só pra você ver qual que é a lógica. E a gente não vai testar todas, não. Deixa de exercício pra você treinar as leis de Kischoff. Depois a gente pula pra D, que já vai ser a resposta. Bom, vamos lá. O que ele falou, pessoal? É o seguinte. Eu vou pegar, então, esse cara e vou encaixar naquele circuito ali. Se eu vou encaixar naquele circuito, significa que esses dois pós vão estar ligados aqui. Não é isso? Então, daqui já vamos descer. Aqui vai ter um V1. Esse cara aqui é o V1, que manda uma corrente I1. Entendeu a ideia? E esses dois terminais vão estar encaixados ali. Então, vai vir um V2. Dali, ó. Então, dali vem o V2. Beleza? Que manda uma corrente, como tá escrito ali, I2. Fechou? Sim ou não? Beleza. E aí, como é que fica? Aqui vai aparecer a soma das correntes, né? Aqui vai chegar a corrente I1 mais a corrente I2. Aí passa elas aqui. Depois divide aqui, ó. Aí, I1 vem pra cá. Aí, I2 vem pra cá. E fica girando nesse circuito. Beleza? Essa aqui é a brincadeira, não é isso? Tá. Vamos procurar, então, quanto que é o V1, por um exemplo. Vamos, por exemplo, começar nesse ponto aqui, ó. Vamos aplicar a lei de Kischoff, beleza? Seguindo a lei de Kischoff, a lei das malhas. Se eu der uma voltinha em uma malha fechada aqui, a soma das quedas de tensão tem que ser zero. Então, o que significa? Por exemplo, nesse ponto aqui, que é o ponto A. Então, eu tô aqui no ponto A. Então, o potencial vale VA. Aí, eu vim, pum, passei do polo de menor potencial pro polo de maior potencial de uma bateria V1. Então, o potencial aumentou de V1. Aí, passei, uma corrente passou por um resistor. Então, o potencial cai de quanto? RI. R vezes I. V igual a RI, não é isso? R2, I é I1. Beleza. Passei de novo aqui, ó. Corrente passando por resistência, tensão cai. De quanto? RI. Então, a resistência é 1 e a corrente ali é I1 mais I2. Beleza? Aí, pum, cheguei aqui. Então, aonde? Isso aqui tem que ser igual a VA. Então, comecei no A, dei uma voltinha e vim parar no A. Então, essa soma de quebra de tensões tem que ser igual a VA. Conclusão, pessoal, isso aqui corta com isso, né? A soma da quebra de tensões ao longo de um circuito tem que ser zero. Beleza? Bom, como é que fica essa conta? Fica aqui V1. Vou ter aqui menos 2 e 1, menos I1. Então, menos 3 e 1. Menos 3 e 1. E aqui, menos I2. Menos I2 é igual a zero. Com isso, eu vou concluir que o V1 vale quanto, pessoal? O V1 vai ser 3 e 1 mais I2. 3 e 1 mais I2. Esse é o V1, por exemplo. Se eu aplicasse uma Leite Kirchhoff nessa malha, eu ia achar a relação entre V2 e as correntes. Mas eu já posso parar por aqui. Você já pegou a ideia, né? A questão não é muito difícil, não. Só é trabalhosa porque você tem que ir testando e fazendo conta. Porque o que eu quero, no fundo? Eu quero descobrir qual das alternativas vai me dar um circuito que eu vou encaixar ali que vai obedecer essas relações que a gente tirou da matriz, da equação matricial com a matriz de impedância. Qual tem que ser a relação do V1? O V1 tem que ser 4 e 1 mais 2 e 2. Aqui está falando que o V1 é 3 e 1 mais 2. Já posso parar por aí. Nem preciso fazer a Leite Kirchhoff aqui porque já está errada a alternativa. Ainda que o V2 aqui desse igual a isso, o V1 deu diferente. Então, o que eu estou procurando é qual o circuito que eu encaixo ali e vai me dar essas duas relações corretas. O V1 vai ser isso e o V2 vai ser aquilo. A letra A já está errada. Entendeu a ideia? Então, é uma brincadeira aí testando mesmo. Você pega o circuito que ele deu, encaixa ali, monta as Leite Kirchhoff e vê qual que vai dar essas duas relações. Entendeu a brincadeira? Aqui eu já posso parar por ali. Sempre que você chegar na primeira equação para vir o V2. Se já for diferente disso, já para por ali. Não preciso achar as duas, beleza? Porque o circuito tem que dar as duas corretas. Ali já deu uma errada. Fechou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquilo que eu falei. Vamos já resolver a alternativa correta. Vou pular para a correta que é a D. Se você quiser tirar a Leite Kirchhoff é uma questão legal, testa as outras para você ver que de fato não vai dar, beleza? Não vão obedecer essas relações. Então, tudo bem. A letra A não funcionou, beleza? A letra A foi essa aqui. Não rolou. A letra D a gente vai testar aqui agora. Então, vamos lá. Já é um pouquinho mais complicada, né? O formato do circuito já complica um pouco a coisa. Bom, vamos pegar, vamos encaixar essa letra D aqui, ó. Porque a gente já ganha até um espacinho, pode ser? Se eu encaixar ela ali, como é que fica? Então, está aqui o meu quadripolo, ó. Vou encaixar o cara aqui. Então, está aqui, ó. Vai ser assim o meu circuito. Tem um carinha aqui, uma resistência aqui, uma aqui. Não é isso aqui, ó. Mais ou menos isso, não é aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Não é isso aqui, ó. Peguei e encaixei esse cara, pum, ali no centro, aquele quadrado, né? 8 ohms. Então, aqui tem 8 ohms. Aí, ele tem 4 ohms. E aqui tem 4 ohms também. 8 ohms. Fechou ou não? Beleza. Esse é o circuito que ele falou. Vamos ver se ele, de fato, obedece essas relações aqui. Então, eu já vou até tirar ele aqui de baixo. A letra D é essa. Já encaixei aquele circuito ali no meu quadrado, no meu quadripolo. Vamos fazer as contas. Esse aqui é um circuito mais complicado. Por quê, pessoal? Vão ter 3 malhas, né? Mas, tudo bem. A gente dá conta de fazer isso aí, ó. Vamos fazer a brincadeira assim, ó. O I1 chegou aqui. Vamos dizer que vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele vai dividir. Vai passar um tanto x. Então, passa x aqui. Então, chegou I1. Se passou x, quanto que desce? Vai descer aqui. Vai ser I1 menos x. Não é isso? E aqui? Aqui em cima chegou I2 e x. Então, ele vai passar I2 mais x. Então, aqui, ó. Chegou o x. Chegou o I2. Então, o total que passa ali, vamos colocar de uma outra cor aqui, ó. É I2 mais x. Então, aqui é o I2 mais x. Beleza. E aí? Ali tem que circular I2. Então, como é que fica essa brincadeira? Desse I2 mais x, o I2 vem pra cá. Porque ali fica circulando I2. O x, então, tem que quebrar pra cá. Então, o x tá de laranja, né? Então, ó. O x vai quebrar pra cá. Daqui, ó. O x vem pra cá. Aí vai somar aqui, hein, pessoal? Vamos ver se faz sentido, hein? X mais I1 menos x. O x corta. Vai sobrar só o I1. Ótimo. Nesse circuito, circula aqui. É o I1 mesmo. Então, tá legal. Tá desenhado no meu circuito. Vamos resolvê-lo. Beleza? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Então, vamos começar com essa malha aqui que eu vou chamar de malha 1. Malha do circuito 1. Malha 2. Esse aqui eu vou chamar de malha M. Malha do meio. Beleza? Vamos lá, então. Então, acompanha comigo aqui, gente. Malha 1. Então, vamos começar nesse ponto aqui. Já vamos fazer um pouquinho mais direto, hein? Passei 1 por uma bateria do menor pro maior potencial. Quanto que eu aumento o meu potencial? V1. Vou descer aqui, ó. Passando por uma resistência. O potencial tem que cair de quanto? Ri. Então, R vezes I. R é 8. O I vale I1 menos X. Pá, pum. Voltei pro mesmo ponto. Se eu voltei pro mesmo ponto, a soma das quebras de tensão tem que dar zero. Então, fica assim, ó. O V1 é 8 que multiplica I1 menos X. Joguei pro lado de lá. Fechou? Tudo bem. Vamos pra malha do meio, então, pessoal. A malha do meio, vamos começar, por exemplo, desse ponto aqui, ó. Então, vou dar uma volta e volto nele. Comecei desse ponto, pessoal. Passei por um resistor no sentido da corrente. Tem queda de potencial de quanto? Ri. Então, menos R vezes I, 4 vezes X. 4 vezes X. Tá. Passei por aqui agora, hein, pessoal. Vai cair o potencial? Vai. Passei a favor da corrente. No sentido da corrente, cai de Ri. Então, menos R, que é 4 vezes I, que é o roxo. É o I2 mais X. I2 mais X. Pá, vou voltar pra aquele ponto. Agora, toma cuidado, hein. Por quê? Eu vou passar por uma resistência? Vou. Tem corrente? Tem. Mas o potencial vai cair ou diminuir? Desculpa. Vai cair ou vai aumentar? Vai aumentar, porque eu tô indo no sentido contrário da corrente. O potencial cai no sentido da corrente. Se eu tô indo no sentido oposto, o potencial aumenta. Então, aqui o potencial vai aumentar. Aumentar de quanto? Quanto que é o potencial no resistor? Ri. Então, a resistência é 8 e o I é I1 menos X. 8 e 1. Menos X, isso aí é igual a zero. Porque eu voltei pro mesmo ponto. Soma das quebras de tensões no armário fechado. A chave ali tem que dar zero, segundo a lente Kischoff. Tudo bem. O que a gente pode fazer? Eu posso dividir a equação inteira por 4, né? Zero dividido por 4 é zero. Se eu divido por 4, aqui fica menos X. Aqui fica menos... Dividido por 4, 4 cada 1, né? Então, menos, colocar assim. I2 mais X. E ele vai ficar mais duas vezes isso. Duas vezes I1 menos X. Isso aí é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos distribuir essa coisa aí, né? Distribuindo aqui, pessoal, eu vou ter aqui menos X, menos I2, menos outro X aqui. Aí eu vou ter mais 2 e 1, menos 2X, igual a zero. O que eu tenho aqui? Menos X com menos X, menos 2X. Com menos 2X, menos 4X. Joga tudo pro lado de lá, fica 4X positivo. Então, isso aí vai me dar que 4X é igual a... Do lado de cá vai sobrar 2 e 1, menos I2. 2 e 1, menos I2. Ótimo. Deixa esse negócio aí. Por exemplo, com isso, eu já posso jogar aqui dentro dessa expressão, né? Eu não tinha que o V1 é dado por isso? E eu não quero, não é o V1 em função de I1 e I2? Como eu já sei quem é o X em função de I1 e I2, é só jogar ele aqui. Como é que vai ficar essa expressão, então, por exemplo, pra V1? Então, vamos voltar aqui em I1, ó. Em I1, eu vou ter que o V1 vai ser igual a 8 e 1. 8 e 1, menos 8X. 8 X. Só que isso é o seguinte, pessoal, ó. 8 e 1, menos 2 vezes 4X. Por que 2 vezes 4X? 2 vezes 4 é 8, né? E 4X, eu não sei quanto que é, ó. 4X é aqui, ó. É esse cara. Ah, beleza. Então, eu substituo. Então, isso aí vai dar o quê? 8 e 1, menos 2, vezes 4X, que é o quê? 2 e 1, menos I2. Faz a conta. Então, eu vou achar que o V1 vale 8 e 1, que eu vou ter menos 2 e 2, menos 4 e 1. 8 e 1, menos 4 e 1. 4 e 1. Menos 2, vezes menos I2, menos 4 e menos mais. Então, vai ficar mais 2 e 2. Então, tá aí, ó. Relação V1. V1 é 4 e 1, mais 2 e 2. Nossa equação matricial fala que o V1 é 4 e 1, mais 2 e 2. Cravou. Bateu. Tem que fazer também para o V2, hein? Tem que fazer também para o V2. Então, malha 1, já equacionei. Malha M. Malha 2. Vou me equacionar para malha 2. Vamos começar desse ponto aqui, ó. Então, vamos percorrer essa malha, beleza? A soma das quebras de tensão tem que ser igual a zero. Então, sai daqui. Fui do polo de menor potencial para o de maior potencial. Aumenta V2, beleza? Tô aqui. Passei por uma resistência no sentido da corrente. Potencial cai de quanto? R, I. Resistência é 4. O I é I2, mais X. Então, menos 4, R, I2, mais X. E, pam, pam, voltei para o mesmo ponto. Isso aí tem que dar zero. Como é que fica a conta, então? O V2, joga para o lado de lá. É 4, I2, mais X. Ou seja, distribui o 4. 4, I2, mais 4X. Só que o 4X, a gente já tem aqui, ó. 4X é 2, I1, menos I2. Então, isso aqui vai dar. 4, I2, 4, I2, mais 4X, que é 2. Opa, 2, I1, menos I2. Isso aqui é 1, 2, ó. 2, I1, menos I2. Tá. Então, ficou 4, I2, menos I2, 3, I2. Então, o V2 é 3, I2, mais 2, I1. Mais 2, I1. Então, isso aí. É a nossa tensão 2. 3, I2, mais 2, I1. 3, I2, mais 2, I1. Então, essa é a nossa resposta mesmo. O circuitinho que eu vou encaixar ali, que vai ter essa matriz de impedância, ou seja, desenvolvendo a equação matricial, que vai ter essas relações, é o circuito da letra D. Beleza? Gabarito D. Uma questão um pouco difícil, porque você tem que ir testando mesmo. Não dá para você bater o olho e saber. Beleza? Então, você viu o que aconteceu aí na primeira. Era um circuitinho até mais simples. As duas últimas, que são esses circuitos, que vão ter três mais, que vão ser um pouquinho mais complicados. Mas, então, tá. Aí fica o exercício para você fazer o teste também, né? Para você testar as outras alternativas, treinar um pouco as leis de Kirchhoff. Demorou importante isso. Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com os senhores em mais uma lição de física. Valeu e até a próxima.